Ana Hickman enfrenta turbulências financeiras e pessoais, reveladas após denunciar o marido, Alexandre Correia, por agressão. As desavenças do casal, ao que parece, têm raiz na situação financeira delicada. Segundo o programa Fofocalizando Correia, como a procuração para gerir os negócios da apresentadora, teria acumulado dívidas de aproximadamente 40 milhões de reais em nome dela. A empresa em que são sócios enfrenta uma carga de dívidas considerável, totalizando 14,6 milhões de reais em 46 processos no Tribunal de Justiça de São Paulo, referentes a empréstimos não pagos, taxas de condomínio e IPTU. Além disso, informações de Léo Dias indicam que a conta conjunta do casal possui apenas 15 mil reais. Em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Alexandre Correia mencionou um processo para resolver uma cobrança de 1,2 milhão de reais ligada à empresa do casal. Ele destacou o compromisso de não prejudicar o nome de Ana Hickman, ressaltando sua dedicação ao trabalho e ao empoderamento feminino. Esses problemas financeiros e declarações contraditórias lançam luz sobre a tensão na relação de Ana Hickman e Alexandre Correia, evidenciando não só as disputas pessoais, mas também as dificuldades econômicas que se agravaram no âmbito empresarial do casal.